Fim de festa farroupilha Data maior do gaúcho O destino me foi bruxo Vejam os atos que fiz Sapateei junto à raiz de um velho salso crioulo Apostei alto, fui tomo Mesmo sem ser aprendiz Eu, como sempre, sobrando, feito garrão no açô Pois eu sou mesmo que azogue, derramo, desapareço E raramente apeteço lamber sal no mesmo coxo O sonho de morrer moxo faz parte do meu começo Foi num domingo nublado Data 21 de setembro E eu lembrarei como lembro pelo resto de existência Com toda essa prepotência de folgazão libertino Quase entreguei o destino pra mais linda da quereza Por bem pouco não me fiz escravo daquela gira Talvez lamentasse a sina Ou talvez até gostasse E junto a ela me aquietasse Por seus braços acolhidos Desse papel de marido Nunca mais me libertasse Eu fraquejei e não nego Diante ao olhar da pantera Que fica mirando o cuero a convidar pra um confronto E eu devo dar um desconto Ou comentar da trigueira Ela não foi feiticeira Eu, afinal, que fui tonto Mas qualquer valentão se afrouxa Diante de rara beleza E o meu ato de fraqueza Acho que foi procedendo Deixei de ser imponente Perdiu em tono de guapo E saltitei Feito um sapo Rumo à boca da serpente Mesa feita Mãos não esqueço Aquele corpo delgado Mas parecia moldado Só pra enciumar a guitarra E este dublê Da cigarra com pancas de maioral Vive o próprio funeral Perdeu o pique Pra farra E esta lembrança É uma dor Que parece não ter cura Ando aos tapas Com a loucura Como um amor nos consome Não tenho sede E nem fome E com semblante de defunto Por horas eu me pergunto Ela merece Meu nome? Eu não dou-la muita sorte Por vezes sou infeliz E esta pergunta Eu me fiz em uma outra ocasião Eu andava aos tropeção Pela paixão que peguei E de repente acordei De que a resposta Era não Eu Que já estava minguado Tropecei na sepultura Mas renovei a figura Ou caiu na realidade Mais vale a dignidade Do que a fortuna A beleza Desmorona a fortaleza Que se embasar Na maldade Pensando assim Não me entrego Talvez acabe Enlocando Se tu me veres variando Seja humano Não me humilha Me recoloca na trilha Me dá uma mão Tenha pena E se eu morrer Chama a morena Da semana farroupilha Diz que eu aguardo Por ela Por aí No universo E depois recita O meu verso Ali no meu funeral Este é o pedido Final De um chucro Pego de jeito Que morre Leva no peito Esta paixão Sem igual Tchau